Como vai ser o despertar da Gomu Gomu no Mi de Luffy? Aliás, como vai ser a quinta marcha das habilidades do nosso chapéu de palha? Será que ele vai conseguir controlar todo o seu ambiente como Doflamingo ou mesmo Katakuri? Transformar o chão em borracha e tudo que ele tocar se transformar nessa substância que ele controla em seu corpo? Eu acho que não e vai ser muito interessante ver o seu despertar. Quer saber como vai ser? Eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão, meus amigos Mangaláticos, Mangazilas, cada escama do Mangazila. É você, meu amigo, que gosta de animes de Mangazilas, independente da época que você está aí curtindo e se divertindo. E hoje eu trouxe um vídeo especial pra você. Como vai ser o despertar da Kuma no Mi de Luffy? É um vídeo um pouquinho longo porque eu gosto de destrinchar as coisas. Não gosto de falar as coisas rapidamente, superficiais. Então eu vou tentar explicar pra vocês todo o processo do despertar, como surgiu. Quem deu mais dicas sobre elas, vamos comparar um pouquinho também o despertar que já vimos. Principalmente das paramestras de Doflamingo e Katakuri. Será que o Luffy vai ter um poder muito parecido com o deles? É isso que eu vou falar pra vocês aqui agora. Talvez é quase um spoiler, eu já aviso, é quase um spoiler. Tomara que o Oda não veja esse vídeo aqui e não mude as coisas. Então é isso. Antes, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, ativa os sininhos pra receber todas as notificações de vídeos. Fiquem ligados que eu vou colocar lá mais uma sessão de SBS, de perguntas e respostas na comunidade do canal. E tem que estar com o sininho ativado pra receber essa notificação. Então, bora lá, sem mais delongas, como vai ser o despertar de chapéu de palha Luffy. Começando do princípio, os poderes da Akuma no Mi podem, em raras ocasiões, ser despertadas. Aumentar as habilidades do usuário e os detalhes de como uma fruta do diabo, uma Akuma no Mi, pode ser despertada até agora são desconhecidos. Mas as habilidades aumentadas foram vistas já permitindo um aumento significativo de poder em controle. Assim como novas habilidades, os efeitos do despertar dependem do tipo de Akuma no Mi. Para os poderes do tipo Zoan, o despertar concede aos usuários transformações muito maiores do que as outras Zoans convencionais. Além de guardar ainda mais força física e durabilidade, e essa última contribuindo para uma maior taxa de recuperação. As bestas carcereiras de Empeudal são todas usuárias de Zoan despertas. Do Flamingo foi o que mais deu detalhes sobre o despertar. A primeira pessoa a citar despertar em One Piece foi Crocodile, mas não temos muitas informações. Chegamos então em Do Flamingo, que foi o que mais deu detalhes sobre o despertar. Ele diz a seguinte frase, As habilidades da Akuma no Mi tem um estágio totalmente diferente para elas, chamado despertar. Muito raramente uma habilidade desperta e começa a afetar outras coisas além do próprio corpo do usuário. Para os poderes do tipo Paramessia, o despertar permite ao usuário alterar a paisagem ao seu redor para combinar com as próprias habilidades de sua Akuma no Mi. Além de poder manipular e deformar essa paisagem através da força de vontade. Do Kishote do Flamingo com sua Ito Ito no Mi foi confirmado ter uma fruta desperta. Ele usou para criar grandes quantidades de fios para servir de escudo, perfurar oponentes com uma massa de fios gigantescas altamente compridos. Ou simplesmente derrubá-los e deixá-los no chão. Além de poder criar cópias dele mesmo, manipular pessoas, fazer uma gaiola imensa. Vários poderes interessantes. O chão se transformando em linhas sobre o controle de Don Flamingo. Muito interessante o poder desperto de Dof. Da mesma forma temos Charlotte Katakuri com seu Mochi Mochi no Mi que foi mostrado transformando o chão do mundo dos espelhos em Mochi. E produzindo gavinhas de Mochi a fim de capturar e conter a fuga de Luffy. Uma fruta absolutamente poderosa. Temos também Guilde Tesouro, personagem do filme Gold. Que despertou a sua Goru, o Goru no Mi e permitiu que ele criasse uma complexa rede sensorial com todo o ouro que ele tocava. Permitia aí que ele pudesse detectar qualquer movimento dentro da sua cidade. Óbvio que Guilde Tesouro e a sua história não é canônica. Mas mostra que talvez cada paramessia tenha um despertar de um efeito diferente em seus respectivos elementos. Baseado em sua habilidade funcional. Apesar desses três personagens terem um controle de ambiente. Você vê que era totalmente diferente. Como era utilizado isso do Flamingo e Katakuri. É muito similar o uso dos poderes. Porém o Guilde Tesouro conseguia usar como uma rede sensorial. E é interessante ver essa variação. A fruta do Katakuri é uma coisa extremamente absurda, poderosa. Ela é muito parecida com a do Luffy. Mas chega a se assemelhar a uma Loguia. Por conta de conseguir transformar o seu corpo no elemento. Desviar de projéteis e socos. Do Flamingo também tem um poder absurdo com as suas linhas. Mas não tinha um controle corporal como o do próprio Katakuri. E aqui entra as variedades do despertar. Mas como começa o despertar em cada usuário? É nesse ponto que vamos chegar. Depois de consumir a Akuma no Mi. O usuário deve treinar ela para usar seus novos poderes. E entender todas as suas capacidades. Por exemplo. Luffy passou anos e anos aprendendo a utilizar a sua Gomu Gomu no Mi. Quanto mais os usuários entenderem suas capacidades. Mais variedades de técnicas os usuários poderão utilizar. O que eventualmente vai levar ao próprio despertar. A proeficiência também se relaciona com a resistência que o usuário possui. Quando exausto. Não se pode usar adequadamente as suas habilidades. E deve descansar para restaurar a sua força e seu uso. Um exemplo aqui é Chopper. Depois de virar um monstrão lá. Ele tem que descansar por pelo menos 3 horas. Após o efeito da Rumble Ball. E a quarta marcha do Luffy também é um bom exemplo. Porque ele fica exausto após usar. E deve descansar por pelo menos 10 minutos antes de usá-lo novamente. Nesse período ele não pode utilizar seus poderes adequadamente. Então com isso em mente podemos também classificar os frutos de Paramécia. Em duas categorias. Que vou chamar de Conjurador e outro Alterador. Só lembrando que esses termos não existem em One Piece. Apenas utilizei aqui para você entender o conceito das frutas Paramécia. Tipo Conjuradores. São usuários que podem conjurar e manipular materiais. Exemplo. Mr. Tree com a sua cera. As mãos de Nico Robin. As cordas de Doflamingo. O mote de Katakuri. Notavelmente um Conjurador tende a ser fraco a curta distância. Porque a sua fruta. A sua akumonomi. Não melhora o seu corpo. O seu tipo corporal. Entre aspas. Já chegamos lá. Porque você tem aí Doflamingo e Katakuri provando ao contrário. Uma luta corporal próximo deles é extremamente perigosa. Então esses são alguns exemplos de pessoas que podem conjurar o seu poder. Em qualquer local do ambiente de batalha que eles estiverem. Chegamos então nos de alteração corporal. O seu corpo pode ser alterado. Ou mesmo alterar ele com base na sua fruta. Temos Bug que pode se dividir. Luffy que vira borracha ouvida que ficou magra. Miss Valentine que altera o seu peso corporal. Ok. Nós já vimos dois do tipo Conjuradores Despertos. Que ganharam uma conjuração aprimorada. Convertem materiais próximos. E materiais do seu controle. Além de ganharem também um avanço incrível na manipulação. Katakuri podia transformar o seu corpo quase como uma logia. Deixar projéteis e socos passar por ele. Doflamingo com suas linhas era quase um imortal capaz de se curar. Realizar uma microcirurgia usando as suas linhas para ter ser uma cura em seu ferimento. Fora o controle de transformar prédios em linhas. Então chegamos em Luffy. O Luffy pode alterar o seu corpo para a propriedade da sua fruta. A lógica que podemos assumir é que um tipo de alteração corporal não ganharia a habilidade de conjurar e manipular materiais. Com base na natureza do despertar que já vimos. Podemos talvez deduzir que um usuário do tipo de alteração corporal quando desperto. Terá seu corpo mais alterado para o material. Ou alterado para uma variante superior do material de controle. Claro que um controle de ambiente deve se encaixar. Mas por outras razões já vou chegar lá. Eu não vou longe de dizer que o Luffy não está tão longe de despertar seu fruto. Vamos comparar as habilidades de Luffy com a pessoa que vimos explicar o despertar do poder da Akumanomi. Do Oak Shot do Flamingo. Vou fazer algumas análises do que o Doff já fez e o que o Luffy também já fez. Porque o Doff consegue projetar cordas fora do seu corpo. O Luffy não consegue projetar borracha para fora do seu corpo. Um usuário desperte de Akumanomi que pode estender a sua habilidade de corda para os seus órgãos internos. Ele pode consertar e costurar todos os seus ferimentos internos. Temos a engrenagem 2 de Luffy. Que começou também a usar os seus órgãos internos. Com vasos sanguíneos bombeando muito mais sangue. Na marcha 3 ele começou a inflar também os seus ossos. Do Flamingo pode voar usando sua fruta. Que é um grande feito de realizar utilizando apenas cordas. Mas o Luffy também já pode fazer isso. Já que ele é de borracha e pode se inflar como um balão. Voar entre aspas né. Do Flamingo pode aquecer as suas cordas. O Luffy pode usar o Red Hawk. Pode não parecer mas o Luffy ele não está muito longe das habilidades do Flamingo. No controle de sua fruta. Em outras palavras ele está perto de despertar sim. Luffy está usando todas as propriedades do seu fruto ao máximo durante muito tempo. Mas ainda parece um pouco pálido em comparação com o Do Flamingo. Que poderia usar o seu poder para criar uma gaiola que cobriu uma ilha inteira. Fazer cópias, manipular pessoas e tudo mais. Na luta entre os dois o Doff se surpreendeu com o Luffy. Porque ele não esperava que o Haki fosse incorporado tão bem com borracha. Uma vez que muitos usuários de Akuma no Mi não incorporam o Haki com seu poder. Do Flamingo parecia até impressionado ou chocado nessa cena. E foi apenas naquele momento que ele se sentiu bastante incomodado na sua luta contra Luffy. Talvez a razão pela qual muitos usuários das frutas não misturam o Haki com suas habilidades de Akuma no Mi. É que ele não é facilmente atingível. Ou como o Do Flamingo afirmou existem alguns grandes riscos de fazer isso. Fusão de Haki com as habilidades da Akuma no Mi pode ser o gatilho e seu trampolim para despertar. Luffy gasta muita energia na engrenagem 4 por conta dessa fusão de Haki e do seu fruto. E quando ele aprimorar isso ele estará mais próximo do despertar. Oda nunca fez o fruto do Luffy para ser forte. Ele o criou para ser engraçado. Ele disse isso em um SBS. Por isso comparar ela, a Akuma no Mi de Luffy com a Akuma no Mi de outras pessoas. É um caminho talvez escuro demais para chegarmos. Agora vamos falar de como pode ser o despertar do Luffy e como ele vai despertar. O despertar usa os poderes do fruto em uma extensão extrema. O crescimento da Akuma no Mi de Luffy sempre foi descrito na forma de engrenagens ou marchas se assim preferir. Sempre que ele aprende uma nova habilidade, uma nova marcha, seu equipamento anterior é aperfeiçoado. Como quando ele costumava levar tempo para bombear mais sangue na engrenagem 2 ou depois na engrenagem 3 ele encolhia em uma forma em miniatura do Luffy. Costumava fugir depois de usar essa habilidade na engrenagem 3. Mas agora na marcha 4 ali não existe tal coisa. Ele evoluiu na marcha 4. Agora a engrenagem é a marcha 4, mas tem tantos inconvenientes ainda nesse poder. A principal razão aqui que é imperfeito esse poder do Luffy na marcha 4 é porque ele usa o Haki como força principal e facilmente desaparece seu poder. Então a perfeição da sua quarta marcha será enfim o seu despertar. Usar Haki com sua Akuma no Mi de um modo perfeito. Isso significa que seu fruto tem que evoluir e se ajustar para incorporar o Haki. Sabemos que o Bound Man não está completo e o Snake Man é ainda mais imperfeito. Quando ele aperfeiçoar essas formas ele estará automaticamente mais perto de despertar. Quando o Luffy aperfeiçoar essas técnicas a ponto de não ter o chamado Draw Back significa que sua Konomi está evoluindo. Nas formas de quarta marcha vemos que cada um das quais ele se transforma se concentra em um tipo de Haki. Snake Man é necessário utilizar um grande Haki de observação bem avançada. Então temos também o Bound Man que se concentra mais em Haki de armamento. Óbvio que ele usa ambos nessas formas, mas ele destaca mais cada um desses para cada forma. A pergunta vem é e quando ele aprimorar o Haki do Conquistador para utilizar em seu fruto? Aqui chegamos no tal controle de ambiente do fruto de Luffy. Esse com seu Haki pode fazer uma ilha parar de nevar por conta do calor emanado. Isso está confirmado em uma novel oficial. O que emanaria de Luffy com seu Haki do Conquistador no nível máximo. O ambiente poderia ser alterado. Talvez não o chão, mas quem sabe o ar ou mesmo ataques inimigos. Imagine um soco desferido em Luffy e a mão do inimigo amolecer. E não causar nenhum tipo de dano. E não para por aí. Podemos chegar talvez na tal da quinta marcha e enfim o despertar completo de Luffy. O Haki do Conquistador, do armamento e da observação. Todos sendo usados em sua extensão extrema e combinados com a borracha ao mesmo tempo. Qual seria a forma final de Luffy? Enfim o despertar de sua fruta. O poder absoluto de Luffy. Luffy poderá usar todas as suas formas e todas as suas engrenagens sem quaisquer inconvenientes. Poderá mudar de forma para outra rapidamente isso durante a luta. E não, Luffy não vai transformar o ambiente ou o chão em borracha porque ele não consegue conjurar a borracha. Ele se transforma em borracha. Ele não vai apontar a mão para uma árvore e fazer ela ter as características de borracha. Mas talvez ele possa alterar quaisquer um que o toque ou quem sabe o ar em volta de sua mão com aquele Haki avançado de armamento que ele está aprendendo. Há uma chance de que o despertar de Luffy incorpore também o fogo. Seus ataques, já vimos aí o Red Hawk em sua forma plena haveria muito mais fogo do que antes. Com isso chegamos então na forma final da borracha. A borracha mais forte e durável que existe. A tal da borracha vulcanizada. Que é muito forte, muito resistente ao calor, mas flexível. Não é afetada pelas condições ambientais. Portanto, considere os aditivos como Haki no caso de Luffy e essa borracha modificada e resistente ao calor. A Kainu que se prepare. Então junte todos os Hakis masterizados. Todas as formas da quarta marcha perfeitas. Chegamos a quinta marcha. A tal da borracha. A evolução da sua borracha corporal. Uma borracha vulcanizada. Vamos chamar assim. A borracha natural é mole, elástica, insolúvel em água. Beleza. E aumenta de volume com relativa facilidade. Essa vulcanizada tem alta resistência a tração. Combinada com uma boa elasticidade. Uma boa resistência ao calor. E até boa flexibilidade a baixas temperaturas. Além de excelentes propriedades dinâmicas. Imagine Luffy com o controle total do seu corpo. Quarta marcha tudo controlado. Moldando a mão em armas. Como Katakuri. Ou quem sabe usando a sua pele e seu cabelo. E toda a parte do seu corpo para acumular energia cinética. E desferir um golpe monstruoso. Com uma borracha altamente dura em sua composição. E aprimorada por um haki de armamento. Com um haki de conquistador. Que pode mudar o seu ambiente. E seu entorno gerando mais e mais velocidade. Esse é o despertar. E por fim a quinta marcha de Luffy. Então ao invés de transformar o chão em borracha. Ou fazer borracha nascer no ar. O aprimoramento da borracha corporal. Da transformação de Luffy. Faz todo e muito mais sentido. Ainda mais se levarmos em conta a tal dessa vulcanização. Porque aqui vem o plot twist meus amigos. Sempre tem um plot twist né. De onde são extraídos a matéria prima. Para fazer a tal da borracha vulcanizada. São de árvores por exemplo. Seringueiras entre outras. Mas que são conhecidas comunentemente como árvores de borracha. E olha uma curiosidade para você. Velho lobo do mar. Oda reescreveu vários detalhes sobre a Gomu Gomu no Mi. Em sua versão inicial de One Piece. Que foram usados em Romance Down. O protótipo de One Piece. E os poderes de funcionamento eram praticamente os mesmos. Porém a Gomu Gomu no Mi de Romance Down. Era o fruto de uma árvore que crescia a cada 50 anos. E a árvore se chamava Gomu Gomu. Ou a árvore borracha. Legal né meus amigos. Então o Oda já deixou um spoiler para a gente. Lá em 97, 96. Não sei quando saiu o Romance Down. Tinha lá uma árvore da borracha. Que dava o fruto da borracha. Então eu acredito que o despertar vai ser isso. Uma evolução corporal da borracha no próprio Luffy. Vai ter um controle de ambiente? Sim. Mas com o seu haki. O que ele poderia emanar com o haki de conquistador tão alto? Talvez transformar ondulações de ar em borracha. Para aumentar a velocidade dos seus ataques. Já vimos que o haki é capaz de incorporar alguns elementos. Como o próprio Ace. Luffy faria todo o sentido. Uma borracha extremamente resistente. Imaginem só um soco sendo desferido em Luffy. E ele conseguir transformar a mão da pessoa em borracha. A pessoa que eu tocar não consegue causar qualquer tipo de dano. Velocidade extrema. Energia cinética acumulada. Enfim. Luffy ficaria poderosíssimo. Tá aí o spoiler para você que iria saber como vai ser a forma final de Luffy. É isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo né. Me desculpem porque eu gosto de falar. Eu queria destrinchar um pouquinho mais sobre o despertar. E acabou ficando esse episódio de Black Mirror lá da Netflix. Mas é isso. Se você curtiu esse vídeo. Manda um like. Compartilha com os amigos. Chame aí para o canal. Porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.